Alô galera do Paraná, dia 11 de maio estarei na cidade de Umuarama participando do oitavo jogo dos amigos negros contra os brancos, diga não ao racismo e quero claro a presença de todos vocês lá nesse grande evento, agradecer pelo convite dos organizadores e amigos meus, o Primo e o Rômulo e aos todos os patrocinadores, então encontro marcado em, até lá e um abraço do Tudo e Maravilha. Ai ai ai, ui ui ui, tá chegando o dia, tá chegando a hora hein, alô Umuarama, dia 11 de maio estarei nesse grande evento, negro verso branco, diga não ao racismo, todos vocês estão convidados, quero agradecer para esse grande evento, agradecer meu parceiro, meu irmão, Primo e Rômulo e todos os patrocinadores, não esqueça, dia 11 Umuarama vai parar, eu Amaral estarei presente, contamos com a presença de todos vocês.